Música Vai diagnosticar o vício dessa bitch assim Tá todo mundo se jogando e apertando o repeat Me dá atenção, vê meu close e aumente o som Depois filme e posta minha bolsa cara da Louis Vuitton Desce, mexe o corpo, encosta e desce, toque-me assim Desce, mexe o corpo, encosta e desce, toque-me assim Desce, mexe o corpo, encosta e desce, toque-me assim Desce, mexe o corpo, encosta e desce Junta as minas, mano, as mona, sinta a vibe Esqueça a junta, vem pra festa com a gente Se jogar, não importa o horário, nenhum lugar Junta as minas, mano, as mona e me dá atenção Dá um close babado, se entregar Quanto que você é dourado, eu vou brilhar Me pague uma bebida e tenha minha garantia Que durante essa noite eu serei sua rainha Te dou amor por toda noite e o que mais quiser Me tire da boate agora e eu dou o que você quiser Eu quero um drink forte agora antes de começar Preciso aquecer meu corpo pra poder dançar E se eu parar agora eu juro não é por querer Me entraga mais um drink e eu dou tudo pra você Não quero que me leve às nuvens, eu não tô afim Me leve pra um lugar mais quente vem tocar em mim Quanto mais quente estiver, mais quente eu vou ficar E se eu pegar fogo, amor, eu te faço gritar Desce, mexe o corpo, encosta e desce Toque em mim, assim e desce Mexe o corpo, encosta e desce Toque em mim, assim e desce Mexe o corpo, encosta e desce Toque em mim, assim e desce Mexe o corpo, encosta e desce Juntas minas, minas, mona Sinta as vibes, esqueça a zona Vem pra festa com a gente Se jogar, não importa o horário, nenhum lugar Juntas minas, minas, mona e me dá atenção Dá um close babado, se entregar com piquinha dourada Eu vou brilhar Empina, baixa, closa, flash Olha, esnoba, fica sexy, mexe Empina, baixa, closa, flash Closa, closa, closa Empina, baixa, closa, flash Olha, esnoba, fica sexy, mexe Empina, baixa, closa, flash Closa, closa, closa Closa, closa